Era uma mulher bem descuidada, cabelos mal cuidados, aquela aparência bem triste, roupa estampada em cima de roupa estampada e algumas semanas depois apareceu uma outra mulher bonitona, bem arrumada. Mas era a mesma pessoa. Hoje vou trazer uma história bem interessante que pode agregar muita coisa positiva aí na sua vida. Fica comigo! Olá, sou o Rafael Freitas. E hoje vamos falar sobre uma história super interessante. A de uma mulher viúva, enlutada, arrasada, que depois de algumas sugestões, superou esse momento tão doloroso e melhorou muito a vida dela. Peço gentilmente antes que se inscreva no canal, ative as notificações e fique de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, minha gente, os nossos pensamentos, sentimentos geram a realidade de nossas vidas. Tudo começa aqui. A gente pensa, pensa, sentimos esse pensamento e depois de insistir nesse sentimento, nessa ideia, isso se torna uma crença, algo mais forte. E essa crença faz a gente ser exatamente como estamos sendo. Portanto, em grande parte dos momentos, das situações, é preciso alterar a forma como pensamos para mudarmos de vida. Seja parar de fumar, emagrecer, deixar de ser chato, praticar esportes, se tornar uma pessoa melhor ou até mesmo economizar e ganhar mais dinheiro. Essa paciente chegou em um dia bem quente, sol forte, toda desarrumada, cabelo oleoso, desarrumado, unhas mal feitas, roupas todas desajustadas, aquela aparência cansada, triste, postura de derrota. Instantaneamente, a gente já pensa em depressão ou outro quadro psicológico doentio. Existe diferença entre a pessoa estar simples de estar descuidada. A maioria dos pacientes são muito simples, roupas simples, mas isso é completamente diferente de estar entregue, desarrumado. A Deus dará, como dizem. Essa percepção, as equipes de saúde devem ter para já fazer uma leitura do ambiente das pessoas. E antes mesmo que elas comecem a falar, a gente já iniciou a consulta. Isso tem a ver com pobreza? Riqueza? Não. Pacientes ricos depressivos geralmente estão muito mal cuidados, mesmo vestindo roupas caras. Você nota a falta de cuidado com o corpo e isso é completamente entendível, não é uma crítica. Então, essa paciente me relatou que há mais ou menos um ano havia perdido o marido e que nunca mais conseguiu sorrir, ver a vida como vi antes. Engordou vários quilos, nunca mais fez as unhas, arrumou o cabelo e até dor de dente estava sentindo porque se descuidou completamente da higiene bucal. Fui só dando corda, anotando, perguntando, enriquecendo o depoimento dela e já imaginando qual seria a minha intervenção. Ela falava que não queria ficar bem porque senão o marido dela ia imaginar que ela não gostava dele e ela amava ele muito. Eu perguntei para ela como o marido dela gostaria que ela estivesse. Nesse momento, ela baixou a cabeça e começou a chorar. A senhora acha que ele vai ficar feliz em ver a senhora se entregue dessa maneira? E ela respondia sim com a cabeça, sinalizando não. Ela tinha dois filhos já adultos, netos e perguntei se ela não amava os filhos e os netos. E ela rapidamente disse que eles eram tudo para ela. E a forma como a senhora está levando a vida simboliza todo esse amor por eles? Nesse momento, ela enxugou as lágrimas e disse que sabia que precisava reagir urgentemente, mas não sabia como. Eu peguei nas mãos dela e disse que ela sabia sim, pois ela estava procurando ajuda. Seria o primeiro passo. Ela sorriu, como se concordasse muito comigo. Perguntei o que a morte significava para ela. E ela disse que era a liberdade. Depois da morte, iríamos viver a verdadeira vida. Então eu disse que o marido dela estava em outra dimensão, tentando seguir a vida, ser feliz. Mas aquele sofrimento dela só dificultava a continuação da história dele do lado de lá. E se ele quisesse que ela continuasse triste, daquele jeito que ela estava sendo, ele seria uma pessoa muito egoísta. E esse não era o caso. É tão difícil, doutor, disse ela, mas num tom um pouco mais firme. Eu disse que realmente era difícil, mas essa dor todos iremos ter algum dia. Infelizmente, faz parte da vida o encerramento do ciclo. É difícil demais, mas será mais difícil ainda se a senhora continuar levando a vida desse jeito. Como as pessoas estão vendo você nesse momento? Daí ela disse que fracassada, sem fé, e era essa a imagem que ela gostaria de passar? Ela disse que nunca, porque ela acreditava muito em Deus e precisava agir como uma verdadeira cristã. Nós precisamos entender quais são os valores das pessoas para poder influenciar elas da melhor maneira possível. Percebi na consulta que ela era muito cristã, mulher que lê a Bíblia. Então eu deveria seguir meu discurso tentando aliar ele a coisas relacionadas aos valores da paciente. A pessoa que não acredita na reencarnação, escutar do médico que naquele momento a pessoa estava viva do outro lado, ou seja, uma ideia que vai contra o que o paciente pensa, só vai piorar. Não vai gerar conexão. A primeira coisa a ser pensada numa consulta é conexão, que deve ser criada com o paciente. Isso se faz com um sorriso, um aperto de mão, um abraço, respeito, educação e discurso aliado aos valores do paciente. Mas infelizmente, muitas vezes isso não acontece. E gente, não é só na medicina, é em todo lugar. Pai precisa ter conexão com os filhos, com a esposa. Vendedor precisa ter conexão com seus clientes, políticos com seus eleitores. Enfim, para influenciar alguém é preciso falar do jeito que esse alguém entende. Fiz cinco metas para serem seguidas por essa paciente. Todos os dias, três vezes ao dia, escrever num papel, no mínimo, dez motivos de gratidão a Deus. Isso vai forçar a mente dela a permanecer positiva. Escrever uma carta ao marido, consolando ele do lado de lá. Ele deveria estar triste, preocupado com ela. Que atitudes ela devia tomar para agregar mais na vida dos filhos e netos? Ela automaticamente já disse que iria olhar as crianças para os filhos e noras trabalharem. Ela já estava pensando nisso. Pedi para ela começar a caminhar todos os dias, ouvindo músicas motivadoras, hinos cristãos, palestras motivacionais, retirar a maioria dos pertences do marido e doar a quem precisasse, deixando apenas algumas lembranças, como fotos, por exemplo. Eu notei que ela havia ficado bem motivada e acreditei muito que ela conseguiria superar aquilo. Encaminhei ela também para psicóloga e resolvi não prescrever medicamentos contra a depressão. Pois bem, acho que umas seis semanas depois, me chega ao consultório essa mesma paciente, vestida de forma simples, mas com bom gosto. Cabelo cortadinho, alinhado, unhas bem feitinhas, dentes bem cuidados, sorriso no rosto, sobrancelha feita, enfim, uma outra mulher. Eu já sabia que era ela porque a enfermeira já havia comentado comigo. Então ela entrou, se emocionou e disse que ela era outra mulher. Eu olhei surpreso e disse, tô vendo essa mudança. Já sentei e curioso que sou, já pedi para ela me contar tudo. Ela disse que depois da consulta foi a psicóloga, ficou mais de uma hora na primeira sessão e depois todos os passos da consulta e da terapia foram seguidos. Começou a caminhar duas vezes ao dia, conversava com a natureza, perdeu seis quilos, cuidava dos netos na parte da manhã e à tarde ela fazia faxina em casas. Diz que estava ganhando um bom dinheirinho por mês, complementando a pensão que recebia lá do marido e estava com a meta de montar um pequeno restaurante com os dois filhos lá no futuro. Eles precisavam trabalhar dois anos para juntar a grana e montarem tranquilos aquele comércio. E vem a parte mais interessante. Assim que ela foi à consulta pela primeira vez, começou a conversar com um namoradinho de adolescência que também havia ficado viúvo. E não é de ver que poucos dias depois, lá estavam eles paquerando? E ela disse que isso fez a maior diferença para ela se erguer novamente e tocar a vida. Nunca menospreze o poder do pensamento na sua vida, muito menos o poder que novas atitudes podem gerar em você. Tudo começa aqui, na sua mente, na minha mente. Muitas vezes o médico, o psicólogo, precisa apenas dar um empurrãozinho, porque a pessoa já está preparada, mas ela não percebe, ela não vê. Passar pelo luto é uma das coisas mais dolorosas que um ser humano pode sentir. Machuca mesmo e muito. Mas, gente, mesmo machucado, machucada, sofrendo, precisamos nos defender e criar ações para nos erguermos de novo. Isso nos ajuda e ajuda quem foi. Pense sempre nisso. Tive notícias dessa mulher depois. Estava namorando esse homem, havia montado o tal do restaurante com os filhos e estavam felizes da vida. Os filhos do homem viúvo aceitaram muito bem a relação do pai e as famílias se juntaram. E um final muito feliz aconteceu, graças a Deus. Agora me diga, de quem você sente mais saudade? Uma pessoa super especial que já partiu e está do outro lado esperando por você no futuro. Me conta que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide!